Outro trabalho da polícia civil e duas pessoas foram presas acusadas de furtos em veículos na nossa região e também de estarem pegando esses furtos, esses carros furtados ou roubados e trocando por drogas lá no Mato Grosso. Policiais civis da décima prenderam Juversi Bento Martins, 45 anos e Anderson Rodrigues da Silva. O Anderson já estava preso, exatamente acusado de formação de quadrilha. Agora a polícia prendeu Juversi durante esta manhã. Os dois trazidos aqui para a décima STP. O esquema deles era furtarem carros aqui para trocarem por drogas no Paraguai. No final do ano passado foi feita uma operação em razão do crime de furto, receptação de caminhões, de veículos. E dali surgiu a informação de que havia o crime de tráfico de drogas, razão pela qual foi feita uma nova investigação somente sobre o tráfico de drogas. Agora foi feito um mandado de busca e apreensão também na casa do, aliás, da empresa do Juversi Bento? Foi feito um mandado de prisões e de buscas, tanto aqui em Londrina quanto em São Paulo, porque a suspeita do crime funciona assim de maneira. Veículos eram furtados ou roubados aqui em Londrina e eram levados para Mato Grosso, lá trocados por drogas. A droga voltava para Londrina e de Londrina essa droga era distribuída para São Paulo e Minas Gerais. Bom, além do Juversi Bento e também do Anderson Rodrigues, que já estava preso, existem outros elementos, né? Coeto, dois alvos dessa operação não foram presos porque estão em São Paulo, né? E na cidade de Ibiú, na São Paulo, foram cumpridos o mandado de busca e de condição coercitiva também de mais duas pessoas naquela cidade. Rapaz, essa investigação não vai parar por aí, não. Tem muito mais gente a ser localizada e outras pessoas a serem presas no decorrer desse trabalho de investigação feito pela Polícia Civil. Tem muito mais gente a ser localizada.